Quero dizer que a Bíblia Sagrada, no livro de Hebreus 13, 7, nos diz Lembrai-vos de vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Na data de hoje, 5 de setembro de 2021, poderia aqui me ater a falar sobre o grande homem que é José Jacó Vieira. Mas todos aqui já conhecem seu vasto currículo e habilidades. Empreendedor, administrador, apresentador de programas no rádio e na TV, Renomado escritor e conferencista internacional. Tendo passagens por vários países. No entanto, opto por falar do pastor Jacó. Que desde 1977, escolheu o Ministério Pastoral com a missão de cuidar das ovelhas de Cristo que lhe foi confiadas. Dando-lhes o alimento espiritual através do ensino fundamentado da palavra de Deus. Pois ser pastor é mais que ser um pregador. Está além de ser um administrador. Muito além de professor ou conferencista. Ser pastor é algo que vem de dentro da alma. Não apenas do conhecimento. Ser pastor é sentir amor pelas almas. É desejar a salvação de alguém de forma tão intensa que nos leve à atitude solidária de repartir as boas novas. Pastor Jacó e todos os irmãos, quero dizer algo muito pessoal da minha vida. Eu tive a oportunidade de compartilhar ontem, ao meio-dia, com o pastor Jacó Júnior, no podcast que fizemos ontem. Quando eu cheguei aqui em Maringá, no ano de 2005, eu estava na pior fase da minha vida. Perdido. Sem rumo. Aqui em Maringá. Eu só não passei fome. Mas passei muitas dificuldades. Estava completamente desanimado. Mas Deus nunca me desamparou. Está aqui a minha esposa, Silene. Hoje meu filho, Arthur, está aqui também. E foi aí que comecei a frequentar a igreja missionária, lá na Santos Dumont. Ali conheci esse grande ser humano chamado José Jacó Vieira. Pastor Jacó. Que através da palavra de Deus, dos exemplos de sua vida pessoal, das dificuldades que ele mesmo enfrentava, de sua superação, me encorajava, me dava rumo na vida, alimentava a minha esperança, minha autoconfiança e minha determinação. Sou muito grato ao senhor, pastor Jacó. Tenho muito carinho, respeito, admiração e muita gratidão ao senhor. Saiba que és um exemplo de ser humano. E eu tenho muito orgulho de ser membro dessa igreja, junto com a minha esposa. E da mesma forma que eu passei por esses momentos, assim, quantas vezes suas palavras proferidas no rádio e na TV trouxeram a lenta e paz aos corações aflitos. Quantas pessoas que estavam sem rumo, sem esperança e sem sentido na vida, e o senhor, pastor Jacó, através da palavra de Deus, através do seu exemplo de vida, contribuiu e contribui para que essas vidas sejam restauradas. Sabemos que o Ministério Pastoral muitas vezes é solitário e incompreendido pela sociedade, pois existem lutas e conflitos que demandam decisão, aconselhamento e palavras de encorajamento às ovelhas. Por isso, um de meus primeiros atos, enquanto deputado estadual na Assembleia Legislativa, foi apresentar o projeto de lei de título de cidadão benemérito ao senhor, pastor Jacó, que foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa. O título de cidadão benemérito é um justo e merecido gesto de reconhecimento que o Estado do Paraná tem pelo senhor, pelos serviços prestados, enquanto pastor e na sua vida pessoal, e pela pessoa que o senhor é. E eu me sinto muito feliz e honrado e honrado em entregá-lo. Que Deus continue te usando para abençoar mais vidas e que o senhor também continue sendo ovelha por Jesus apacentada. Obrigado, pastor Jacó, por tudo que faz aqui nessa terra. O senhor faz muita diferença na vida das pessoas. Deus proporcione muita saúde e paz na vida do senhor para que o senhor possa continuar sendo esse grande líder. E que Deus abençoe a todos. Solicito ao pastor Jacó Júnior para que proceda a leitura dos termos do título de cidadão benemérito do Paraná a ser conferido ao pastor José Jacó Vieira. E, no momento que eu fosse entregar, eu gostaria de convidar o deputado doutor Batista, com muita humildade, para entregar comigo aqui o título. República Federativa do Brasil, Estado do Paraná, cidadania benemérita do Paraná. Os poderes constituídos do Estado do Paraná no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei 20.545, publicada no Diário Oficial nº 10.922, concede ao senhor José Jacó Vieira o título de cidadão benemérito do Paraná para o que mandaram expedir o presente diploma. Curitiba, 27 de abril de 2021. Assinam o excelentíssimo senhor Carlos Massa Ratinho Júnior, governador do Estado do Paraná, e os excelentíssimos senhores deputado Luiz Traiano, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, e o desembargador José Laurindo de Souza Neto, presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. Neste momento, convido o deputado soldado Adriano José e o doutor Batista para procederem à entrega do título de cidadania benemérita do Estado do Paraná ao senhor pastor José Jacó Vieira. Aplausos 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 Dando sequência nesta cerimônia, eu convido a todos a se assentarem e a ouvirem esta canção que o senhor Paulinho Lima irá cantar ao homenageado. Aplausos